Bom, pessoal, depois que nós criamos as chaves aqui, criamos as chaves, criamos o certificado, então agora a gente pode estar testando esse aplicativo no nosso celular. Mas ainda temos alguns passos a fazer. Voltando aqui para o nosso Mac, certo? Se você não tiver um Mac, obviamente, você não vai conseguir testar isso aqui. Já vi alguns casos, pessoal, falando em criar máquina virtual. Não sei se... Bom, nunca testei. O que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso browser. Você vai aqui em Apple ID. Você vai ter que criar, então, aqui o teu identificador aqui desse teu app, certo? Então, vamos dar aqui um novo. Vamos registrar aqui. Ok? Vamos registrar esse camarada aqui. Vamos dar o nome aqui, então, de... A descrição dele. Vou botar aqui anotações, certo? Esse aqui, então, é o... Opa! Aqui eu botei com acento. Não pode ter acentuação. Ok? E aqui o identificador dele. Vamos botar aqui, então, com... Veja que seria um domínio. Está aqui com.videoaula.anotações. Certo? É esse cara aqui. Tu tem que estar especificando. Está ok? Isso aqui, pessoal, vai servir tanto para você... Para você testar ele no teu celular, quanto você também... Fazer o deploy lá na App Store, tá? Então, as duas coisas. Vamos registrar. Vamos ver aqui. Ok. Vejo que nós temos, então, aqui... Opa! Temos, então, aqui agora já o... Anotações. Certo? Ou seja, nós criamos o identificador. Esse cara aqui, depois, nós vamos ter que botar exatamente esse mesmo nome. Até eu já vou fazer agora, que é para não esquecer, tá? Já vamos, depois que tu fez isso aqui, esse com.videoaula.anotações, que é exatamente esse identificador aqui. Botão direito. Vamos ver se eu consigo copiar. Copiar. Vamos ver aqui. Vamos voltar para o Delphi. Pessoal, veja que nós estamos aqui no iOS. Então, aqui no menu Project, aqui em Options. Temos aqui em Version Info, aqui em Bundle Identifier, aqui, Ctrl V. Opa! Não deu, né? Com.videoaula.anotações. Certo? Ou seja, pessoal, a gente colocou. Já, vamos conferir aqui. Não, não foi. Deixa eu apagar tudo isso aqui. E virou um com.videoaula.anotações. Ok? Beleza. É isso aqui que tu pode colocar. Com.videoaula.anotações. Mas, se tu não fizer isso aqui, pessoal, ele não vai funcionar. Certo? Então, certifique-se de que está bem certinho esse nome. Vamos botar aqui também, ó. Certo? Com. Aqui eu dei um Ctrl V e ele está pegando o que eu tinha antes na memória. Com.videoaula.anotações. Então, se certifique, pessoal, que está na versão 1, sem problema nenhum. Certo? Então, aqui, 32 bits está esse cara aqui. 64 bits está esse cara aqui. Certo? Então, vejo que o S-Device. Todas as configurações. Aqui, para debugar. Deixa eu já colocar aqui também. Com.videoaula.anotações. Vou dar um Ctrl C aqui. Opa. Ctrl C. 64 bits aqui. Ctrl V. Pessoal, isso aqui é o seguinte. Agora, eu não vou nem testar nos outros aqui. É só esses caras aqui. Tá? Ok. Só me certificar que está tudo ok. Videoaula.anotações. Isso aqui, se não fizer, pessoal, ele não vai funcionar. Isso aqui tem que estar funcionando. E, para finalizar, agora, veja que aqui nós temos um Provision Files. Certo? Esse Provision Files aqui, vejam que você tem que criar, então, vamos criar aqui um Provision para cada um deles. Ok? Vamos criar um para desenvolvedor. Por quê, pessoal? Porque aqui, vamos fazer esse teste aqui no 32, tá? Aqui no meu Tools, Options, nós temos aqui o Provision Files, ó. Daqui. Vamos testar essa conexão aqui. Está conectando? Tá. Se certifique de que isso aqui esteja tudo ok, senão não vai funcionar. Lembrando que essa parte de configuração eu já ensinei tudo no curso anterior, tá, pessoal? Então, eu não vou apagar tudo de novo aqui para mostrar isso aqui para vocês, né? Provision aqui, vamos pegar aqui o 32 bits, certo? Vejam que apareceu quem aqui? Apareceu o Cursos Neri, esse daqui. Cadê esse Anotações? Ele não apareceu. Então, por quê? A gente tem que criar esse cara. Então, a gente vai criar esse Anotações aqui. Esse Provision aqui para a gente poder usar. Então, iOS Desenvolvimento, certo? Vamos dar aqui um... Vamos continuar aqui. Olha só o que apareceu aqui. Então, aqui você vai escolher para o que você quer fazer. Aqui vai ter o Anotações e vai ter todos aqueles outros lá, ó. Todos aqueles Apple ID. Então, esse Provision Files aqui... Ele está demorando um pouquinho. Veja que tem, aparece Anotações, Cursos, parece todos aqueles que eu criei lá. Então, no meu caso aqui é o Anotações. Então, é esse cara aqui mesmo que eu quero continuar aqui. Eu quero testar eles tanto no iOS como no meu iPad. Aliás, aqui é o certificado, né? Aqui é o certificado. Eu vou jogar ele para os dois aqui. Daí, qualquer certificado que eu usar... Vejo que aqui está... Até eu botei o mesmo nome. Deveria ter colocado um... Nere Inês Curso 2, né? Aqui, no teu caso, só vai ter um, tá, pessoal? Eu que criei os dois, porque um foi no curso anterior e o outro foi nesse curso. Tá? Tudo bem? Aqui, então, os meus dispositivos. Eu tenho, então, registrado um iPhone e um iPad. Conforme eu já ensinei para vocês na aula passada a registrar. E aqui, então, o nome. Vamos dar o nome aqui simplesmente de Anotações. Tá ok? Vamos deixar ele guardar aqui. Anotações. Ok? Beleza. Tá aqui, então... Não, eu não quero... Deixa eu apagar aqui. Deixar somente... Anotações. Ok. Vamos continuar aqui. O que ele faz, pessoal? Ele... Ele... Eu criei os Anotações. Então, você precisa fazer o download e dar dois cliques nele. Tá certo? Vamos lá. Anotações, download. Fizemos o download aqui. Deixa eu fechar ele aqui. Fizemos o download dos Anotações aqui. Aqui, ó. E agora a gente vai fazer aqui... Onde é que está aqui o... Anotações? Aqui, Anotações. Tá? Se eu não localizar... Vem aqui em... Transferências aqui. Aqui, Anotações. Está vendo? Provision aqui. Aqui você dá dois cliques. Certo? Pronto. Feito isso, agora você poderá... Agora você instalou ele aqui. Agora a gente pode estar trabalhando com ele. Veja que eu não tenho nenhum dispositivo instalado aqui dentro. Mas agora a gente pode estar realmente testando. Então, se você vier aqui agora... No Tools, Optimus. Certo? Aqui em Provision. Vamos pegar o 32 bits. Desenvolvimento. Certo? Opa! Apareceu ele aqui. Certo? E aparece aqui em Certificado. Veja que temos os dois. O terceiro pode pegar qualquer um deles aqui. Tá? E a gente pode estar testando, então... Essa aplicação. Tá ok? Então, realmente é muito legal mesmo. Tá? Muito fácil isso daqui. E vamos testar já esse cara aqui. Então, veja que eu já peguei aqui esse cara. Ok? Agora a gente pode estar testando... Isso aqui nele. Se eu não esqueci de nada... Então, ele deverá já funcionar. Ok? Vamos lá. Vamos rodar ele aqui. Vamos ver aqui. Já vamos rodar esse cara aqui. Tá certo? Vejam, pessoal, que aqui... Se tu olhar aqui embaixo, já aparece aqui. Using Provision Profile Annotation Anotações. Com Certificado. Se isso aqui tivesse alguma coisa errada, pessoal... Ele já ia cair fora. Certo? Já ia dar erro. Já não ia passar. Tá certo? Então, como isso aqui já está ok. Está certinho. Então, ele já não está dando erro nenhum. Tá certo? Então, são coisas que você tem que cuidar bastante. Como isso aqui demora um pouquinho para ele copiar lá para o celular... Vejo que ele está trabalhando ainda. Vejo que eu mexo aqui com o mouse. Ele está trabalhando. Isso demora mais ou menos um minuto até ele instalar no meu celular. Então, eu vou finalizar essa videoaula. E na próxima eu venho aqui para mostrar para vocês. Um grande abraço, até mais e tchau.